e parece que você sente cheiro de bebida de longe sabe que eu tô fraco aí que entra seu nome na tela do celular a outra mulher começa assim que é melhor que a galera tá filmada estamos aqui no aeroporto você já vira aí no titão a gente vai acompanha a gente nessa aventura sem muita enrolação vambora já deixa o dedo no like se inscreve no canal tchau obrigado pessoal eu tô muito animada apesar de ser quatro horas da manhã né o aeroporto tá vazio não é sempre que a gente tem né um evento desses pra aí não é mesmo é isso ele tá aqui fazendo check-in bravo como sempre com essas maquininhas ó meu Deus eu não sei responder eu só fico puto aqui já tá filando uma boia a gente comeu uma comida japonesa que ele não fez bem para ele aí agora ele tá desse jeito preparando o fígado para mais tarde tá se preparando para não chegar de barriga vazia né mesmo nós estamos em Brasília chegando bebê pelo calor que tá vai ter que estampar as 300 cerveja para cuidar e cuidar cadê a recepção de você Juliana 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 tá toda atrapalhada é isso aí gente estamos em Palmas Tocantins descobri quarta-feira às 11 da noite que eu viria para Palmas Tocantins nunca imaginei que eu estaria aqui não é mesmo né e assim né a gente veio com roupa de frio tá 31 32 graus tá saindo calor do chão mas estamos aqui vou mostrar o dia para vocês o que a gente vai fazer na verdade não vamos ficar muito juntos porque eu vou né me produzir e o Miller vai ficar bebendo que chato ele bebe já em São Paulo aqui vai fazer o que bebê mesma coisa chato esquece esquece de não descomover com o meu sofrimento mesmo que sair da sua vida seja um livramento a mesa de não valer o amor que eu tô bebendo mesmo que você ir toda se sentir não tá pra ver nada o sol já tá se pulando e é longinho né vai se embora a gente tem outros telões lá dentro vai rolar a gravação do DVD ó e olha ali gente os jatinhos particulares né coisa chique gente ali ali é onde ficam os jatinhos e a casa a casa dos famosos aí Miller quer entrar e aí filho é só para quem é famoso entendeu você ainda tá no processo do sucesso calma calma Neném e olha o bichinho ficou olhando gente ó filho já pode ou tá cedo já pode faz tempo já pode faz tempo filho dentro da faixa amarela pode olha o seguinte pessoal cabe duas fileiras aqui no chão na faixa amarela não tá ficando do lado do outro não pode ó pode mais ficar lá e aí 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 Vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é a hora melhor pra quem já tá fodido Assina! Cara, vocês já assinam antes de mim, né? Bora! Sinta para quem já tá fodido Vai ser bem na minha boca Eu saio o corpo do teu corpo Acho que euusionar em você Depois que me assinam Que ele sei em Deus As vida que eu tomo E os sonhos que eu lembro, ninguém vai saber Porque ele é eu ser O que eu sei Ele é você Tem que pensar num mundo É o que eu acho Que você é você E se me ligar, não é o que eu queria A hora de ser aquele tempo foi você Tinha aí Pô, eu tô até na grande felicidade de poder voltar pro nosso próprio repertório Assim, assinando músicas E assinando músicas com pessoas que eu admiro muito Pessoas que eu respeito pra caramba Né? Obrigado É os meninos aqui que tá na época Por 5 minutos sempre podia ter escrito a música pra gente e foi dormir Mas vocês querem escrever do madrugado por uns 5 minutos Né? Mas de verdade, obrigado, quero agradecer a presença agora de todos os compositores que estão ouvindo Ó gente Chega 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 chamando Pelo todo quem chama de amor Na boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso prazer Infelizmente Apesar de não Apesar de não perder o meu sofrimento Mesmo que saia da sua vida, seja o livramento Apesar de não valer o arco que eu tô bebendo Mesmo que você nem o foda se exergue sendo A maior saudade de todo o tempo 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 A história desses meninos aqui é muito bonita Seu Edson tá por aí Uma das primeiras vezes que a gente veio fazer show em Palmas A hora que a gente entrou no hotel Levantou Henrique Juliano cantando Magia Mistério Que era o sucesso da gente naquela época Cantaram com a gente no palco E hoje eu tenho uma coisa pra falar pra vocês De coração Eu me sinto honrado Porque eu e o Vinicius A gente aprende com vocês hoje O que é isso? E a música que a gente gravou deixa a gente quieto Ela se tornou um grande sucesso no Brasil E já ultrapassou mais de cento e tantos milhões de views na internet Então hoje eu te agradeço em coração Eu só tenho que agradecer na área Você não foram os outros Ah, seu Edson! Foi um dos Esses foram os artistas que me cederam a oportunidade Pra gente de vir lá participar Exatamente É que eu já passei pelo que você passou Uma vez o Vinicius tem bala pra galera E eu tive que me virar Então eu vim te ajudar Obrigado, de mais que você saiu aqui, meu amigo Olha o copo dos homens, meu amigo Olha o copo dos homens E aí que moro pirim Aí que eu caio lim Aí que eu sei das consequências mesmas se vão indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Que eu e ganha pra quem já tá fudido Olha o copo dos homens 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 Vamos conseguir Essa diferença mesmo assim vão indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu e ganha pra quem já tá fudido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Música Se é hora de ir Eu não vai Dá um golinho desse? Vai, dá um gole, mano Olha, fala Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr Vou me botar agora as palavras Que eu não pude dizer Juliana não sabe beber Ou essa ela não sabe beber Não sabe beber Não tem mais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso ter medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Um borro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Mas uma loucura, uma obsessão Eu vou te dizer que não és mais minha amada Mas que não eu vou em nada Se quiser ser minha amiga É melhor te lidar Detrumir o meu desejo Levo a cantar A força estranha é o amor que eu sinto pelos meus filhos E é isso que vai acontecer E o Juliano do Rio de Janeiro Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Também Eu vi muitos câmeros brancos Na fronte do artista O tempo não para No entanto ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo E o sol que ainda passa pela estrada É o sol É o chão Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Também Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Por isso essa força Estranha no ar Por isso é que eu canto E eu não posso parar Por isso essa voz Essa voz Também Que eu a ganho Pra quem já tá fudindo Aí que mora o perigo Aí que eu cali Aí que eu sei das consequências Mesmo assim no rio É que vale a pena Vale a calma Vale o risco Que eu a ganho Pra quem já tá fudindo Sem mim ser por certo Beijando Que boa Por essa linha Por essa linha Que boa Por essa linha De soqueira melhor Eu tô indo embora Com a minha bicha Minha bicha Alta rica Bebequia Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas a você Vai precisar de mim Mas o melhor A dor da sua vida Você faz o meu quadro A que você Beija Mais uma pergunta É pra tomar um alojo Ou não é? Não é Não é Bom dia Que de dia Boa noite Que de noite Quem que é ressaca Já tô zero Esse sol aqui De Tocantins Tá doido É Cara Que noite Que momento Só gratidão por tudo Pelo Christian Pelo Henrique Pelo Juliano Pras pessoas que a gente Conheceu Só gratidão mesmo Por tudo Que momento Que noite Ave Maria Você tá doido Vamos agora Dar um rolezinho Aqui em Tocantins Palmas né Na verdade E vou mostrar pra vocês Tô pronto A outra Fênix Resurgindo Né Da Da cinza Gente do céu Tava sem dormir Há não sei quanto tempo Chegou uma hora Que eu falei Miller Meus olhos Não conseguem mais Se abrir Eu tenho que ir embora Aí eu deixei ele lá Com Deus Porque o bichinho Já tava né Na alegria né No mundo dos Dos unicórnios E aí eu falei assim Deus só protege pai Perdeu aí uns trem né É saca Nunca nem ouvi falar É um grande influencer Já tô pronto já Não influencer não Mas se eu não gravar Eu não lembro Então Tá sobra né Muito bom Parabéns Feliz na sobriedade Gratidão Tchau Tchau Tchau